Dale, hermano! Bueno! E aí, Zé Ruela? E aí, Zé Mamão? Tomando um cafezinho aí, é? Não, tô fumando folha de coca estragada. Então, será mesmo que esse tal Galaxy S20 Ultra, é isso tudo mesmo que estão dizendo aí, que já estamos numa era que podemos substituir vários equipamentos em um só para o nosso sagrado, o nosso blog ou o blog? Ou seria muito marketing? Dale, saludos, hermanos! Devo me apresentar, eu sou o Prezi, dos canais diários do Prezi, um apaixonado por viagens, mototurismo, com sustentabilidade e tudo mais que envolve conhecer regionalismos e culturas, né? Viver para ser, não ter, com introspecção e solitude. Já viajei por todos os países na América do Sul, de moto, sozinho, mais de uma vez e com pouca grana. E claro, por todo o nosso lindo Brasil, do Iapoque ao Chuí. Mas são feitos que não me tornam melhor que ninguém. E claro, não é o objetivo. E estou aqui para compartilhar tudo isso com você, seja de moto, avião, navio, atoleiro, neve, deserto, chuva, asfalto, mochilando. O importante é estar lá. Seja bem-vindo ao meu canal e solta a vinheta! Diário do Prezi.com Mas hoje estou aqui para falar de um celular. Mas o que um celular tem a ver com o meu canal? Bom, meio que tem, né? Muitos me perguntam sobre meus equipamentos, tal, o que eu uso para gravar. Até mesmo um vídeo anterior que eu vi, eu já havia falado um pouco sobre isso aí. Vale a pena assistir. Primeiramente, devo salientar que não sou um especialista num assunto em comparativos científicos aprofundados aí de celulares, né? Como muitos canais especializados só nisso. E ganho aparelhos para isso, para fazerem análises positivas, tal. Só mostro as partes boas ali. E é um verdadeiro exagero de marketing. A intenção desse vídeo é trazer para vocês, se vale mesmo a pena, a gente investir pesado numa ferramenta de trabalho como esse. Se já estamos numa era que podemos ter tudo em um só. Em meus vlogs, eu sempre utilizei três equipamentos base para minhas tomadas. Que é a câmera, uma similar DSLR, a GoPro e um celular de Ui, também sempre de última geração ali, né? Para fotos e vídeos. Acontece que de uns anos para cá, venho sentindo vontade de praticar cada vez mais o minimalismo, carregar menos, sempre estudando equipamentos e lançamentos. Notei muito marketing a respeito desse S20 Ultra, a ponto de me fazer a pergunta se no tempo de hoje já é possível fazer essa façanha aí, né? Visto que a propaganda que estão fazendo desse aparelho pelo mundo afora é uma coisa pesada, né? Mas não me deixa influenciar por essas propagandas não, pois sabemos, como eu já disse, que muitos ganham esses aparelhos para fazer esses marketing. Influenciar as pessoas ao marketing negativo ou ao famoso clickbait das vendas, falando só pontos positivos e tal. Mas eu vou dizer algumas verdades que podem não agradar a todos. A ideia é defender o bom senso e discussão saudável, com razão, paz. Mas tá, voltando ao assunto, mesmo assim resolvi encarar o desafio e fui tentar fazer essa proeza. Visto que vendi minha Canon, vendi minha GoPro, meu Galaxy S9+, apurei um dinheiro e resolvi investir nesse Galaxy S20 Ultra. Depois de muito, estudar. Mesmo porque, outro fato que me influenciou a compra desse S20, foi essa fase do coronavírus atual aí, né? Por conta disso, a Samsung não teve muito êxito nas vendas pelo mundo e ia baixar os valores. Deram um bom desconto pro meu canal direto. Também ganhei um voucher de mil reais, o relógio, o smartwatch. Então, se somar tudo isso com o dinheiro que apurei das vendas dos outros equipamentos, acabou que sobrou um pouco aqui ainda, né? Eu ia até esperar o tal Note 20 no final do ano agora, mas não sei se terá tantas promoções e oportunidades como esse aqui, como eu aproveitei. Aí, fui nesse mesmo. Outra coisa que não vou comentar, é quantas outras marcas de aparelhos bons que tem por aí. Porque o foco do vídeo aqui é outro, é mostrar na prática como esse S20 Ultra se comporta no quesito vlog ou motovlog. Bom, já começo dizendo que meio que decepcionei em alguns pontos aí. Aqueles pontos que ninguém fala, né? Mas vou te falar aqui no decorrer do vídeo. Claro, não estou aqui pra meter pau na marca ou pra reclamar, fazer mimimi, mas relatar essa experiência de fato. As pessoas confundem reclamar com falar verdades, entenda. Eu saí de um S9 Plus para esse aqui. De cara, não senti aquele, ó, uau, olha isso, cara, mudou muito. Não, não sei disso não. É porque eu não sou muito apegado a endeusar coisas materiais. Se é pra gastar, é pra usar 100%. Não é apenas bater pra status, quer comprar coisas que você não quer com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Meu dinheiro não é lixo e acredito que o seu também não seja, né? Vejo isso muito no dia a dia. O meu convívio mesmo, por exemplo, enquanto eu tinha só o S9 Plus, o pessoal lá em casa trocou de celular 3, 4 vezes, mano. Sempre que lançavam um novo, vai lá e compra. Não, isso não é pra mim, não. E o mais estranho é que essas pessoas compram esses celulares de última geração ali e tal, né? Então, meus amigos também. Só pra ficar em WhatsApp, Instagram, Facebook. Não, como assim? Se você não sabe, não adianta nada você ter equipamento de ponta se o objetivo for só redes sociais ficar ali e tal. Pois tudo que se posta nas redes sociais, eles pegam seu material de 4K ou Full HD, tiram toda a qualidade e postam algo bem ruim aí pra nós, né? Não é igual ao original, ainda estamos longe disso aí. Então, é um motivo e tanto pra não ter um S20 Ultra só pra ficar no WhatsApp, né? Mas cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Eu prefiro investir em qualidade de vida ao materialismo que vai estar. Ficar jogando dinheiro fora em prestações e contas pra pagar, desnecessário. Eu falo isso nesse vídeo aqui, ó. Você vai ficar surpreso como pode conseguir tanta grana mudando um pouco o seu hábito pra investir em você. Entenda, você merece uma qualidade de vida, uma vida melhor, que não seja só pagar impostos. Corra atrás da sua felicidade também. Mas tá, sempre tem algumas novidades em aparelhos novos, né? Tecnologia e tal, esses 16GB de RAM, 512 de memória. Vou começar a lançar vídeo 4K em 60fps. E como o objetivo é editar no próprio celular, usando uma outra ferramenta muito top que esse celular tem, que é o Dex. Mas não se deixa enganar, quando eu assisti vídeos por aí falando do tal do Dex, que pode substituir o notebook e tal. De caro falo que isso é clickbait, tá? É igual esse monte de youtubers aí falando que, ah, como viajar sem dinheiro. Não existe isso. Mas digo, e que já é uma grande evolução, tanto que estou apostando nisso também. Já andei vendo e analisando os Dex, me surpreendeu muito. Tipo, já é um grande quebra-galho, já é algo bem próximo de um notebook pra quem quer viajar, trabalhar com minimalismo, via mochilão e tal. Mas pra funcionar o Dex, eu precisei comprar uns equipamentos de fora aí, e não chegou a tempo pra esse vídeo aqui. E provavelmente eu vou fazer um outro vídeo sobre esses adaptadores e o Dex, e vou deixar aqui no card aqui, quando eu fizer, né? Mas o Dex seria tipo você transformar seu celular num PC, com um cabo e um adaptadorzinho ali. No meu caso, pretendo eu pôr um mini teclado também, o cabo HDMI 4K. Ele não precisa mais minimalismo que isso, né, cara? Posso editar vídeos e fotos em qualquer lugar no mundo que tenha uma TV no quarto ou algo assim, sem precisar carregar mais 5kg de materiais, volumes aí, de um notebook dentro de uma mochila ou uma moto enquanto viaja pelo mundo. Bom, a ideia é essa, não sei, né? Depois a gente vê isso. Como é esse S20 Ultra com vídeos, né? Bom, confesso que me frustrei com algumas poucas coisas. Aquelas coisas que não te contam, né? Tipo, falam que é um celular que tem um zoom de 100x, mas não falam da qualidade. Não, espere. É híbride. Mas qualidade? Não, zoom com qualidade é zoom ótico, não digital. O 100x que fala aqui serve como um quebra galho, só pra ver se aquele cara lá, mesmo que roubou o milho vizinho lá, né, estava lá mesmo. Até estava vendo uns vídeos aí, de quem se aprofundou no assunto e provou isso, que nas fotos o zoom só fica bom até os 30x, depois disso é distorção mesmo. Outra coisa que não te contam é que esse 100x não serve pro modo vídeo. Não, como assim? É só pra foto. Eu só fui descobrir isso tempo depois, muito triste isso, porque para o modo vídeo ele só vai só até 20x. Tá, eu preciso fazer um errado aqui. Ele grava assim em 100x, mas você precisa colocar no modo foto, dar o zoom de 100x e apertar o botão do capturador e segurar, né, como se você fizesse um story lá do Instagram. Não dá pra ajustar o zoom, né? Você tem que manter o botão apertado enquanto tá no tripé e não pode tirar o dedo da câmera, o vídeo fica tremendo. É uma gambiarra, né, mano? Nunca que alguém vai usar esse aqui pra fazer um vídeo de qualidade. Ou seja, não tem. Mas aí já vem outros porém. Aqui é cheio de porém, tá? Vamos levar em consideração que eu vou passar a entregar vídeos 4K em 60fps, certo? Como esse aqui que vocês estão vendo mesmo. Então se for assim, esquece o zoom de 20x, porque só entrega 10. Viu? Começou os porém. Gente, não tô reclamando, eu tô relatando fatos. Claro que é um zoom aceitável, legal e tal, mas os markets nos fazem induzir a outras ideias, né? Todos esperam que quando se compra uma câmera, não espera essas limitações de foto ou vídeo assim. Se você muda pra 4K em 30fps, aí sim chega aos 20x no zoom. Isso, tanto 4K quanto Full HD, que é a FPS que possibilita mais zoom. Bem, estamos falando do zoom ótico, ok? Essa câmera aí. Porque as demais é digital e falando somente da câmera traseira por enquanto. Uma coisa que ajuda muito pra quem faz vlog é uma câmera com lente angular ou ultra-wide. Pra oferecer um campo de visão mais amplo. Por isso as GoPros fazem sucesso, né? Gente, quando eu falo GoPro aqui, considere câmeras de ação do tipo, tá? É como as DJI, as mesmas Xing Lings que tem muito boas por aí e tal. Esse celular também tem uma câmera boa pra isso. Mas também tem os poréns dos FPS. Só pode filmar em angular com 30fps. Achei isso bem interessante. Porque a minha ideia de fazer vídeos em 4K a 60fps já teria limitações, né? Eu tenho que ver esses poréns aí, ficar alternando, fazer gambiarra pra isso. Usando arquivos diferentes. Mas qual a diferença desse tal de FPS? São quadros por segundo em um vídeo. Quanto mais, maior a qualidade. Quando se faz uma câmera lenta, olha aí a diferença. Pra quem tem uma TV boa, a diferença é grande, né? O novo recurso que achei muito top interessante e vai me ser muito útil pra você também é a superestabilização no vídeo. Quando ativada, olha a diferença que fiz aí usando o S9 e o S20. Mesmo com o S9+, usando estabilizador de imagem ligado. Mas, espere, lá vem outro porém aqui também, como sempre, né? Só funciona pra Full HD. Ah, não. Não. Mais gambiarra pra quem quer fazer vídeo em 4K. Por que isso, né, cara? Cadê a tecnologia de ponta? É aceitar carado, né? Fazer o quê? Também esquece esse recurso quando a câmera for frontal. Não funciona. Começando a sentir saudade da GoPro, né, minha querida? V18K. Eu nem ia falar nisso pela tanta polêmica, né? Mas isso que é outro ponto-chave de grande propaganda desse celular, junto com o tal do Zoom 100X, né? Mas vamos lá. Mano, quem vai filmar em 8K? Aliás, as pessoas confundem muito isso. Os K são mais tamanhos que qualidade. Levando em conta que 80%, 90% dos usuários usam celulares pra assistir vídeos. Então, qual o motivo de assistir vídeos de telas enormes em celulares com telinhas pequenas? Não. Olha esse vídeo aqui mesmo. Está em 4K. Você nem tem essa opção aí no celular pra assistir esse vídeo em 4K. O máximo que vai ver aí é Full HD. Tá? Alguns aplicativos craqueados, hackeados, rugeados, conseguem burlar isso. Não entendo por quê, mas tá? Não muda nada. A tela continua do mesmo tamanho. É imperceptível ao olho humano a diferença em celulares. Isso não fui eu que inventei, tá? É um fato. Dá um Google aí que você vai ver. Agora, se for pra assistir num PC ou numa TV, aí a história é outra. Mas é outra história que ainda está longe. Porque quem aqui tem TV em 8K? Isso ainda está longe. Porque quem vai se arriscar em fazer vídeos em 8K pesadíssimos pra entregar em poucas TVs em 4K, onde a imensa maioria vai assistir esses vídeos em 8K num celularzinho de Full HD? Nunca. Ah, mas outras produtoras de TV usam, claro. Com certeza, mas eles não vão fazer isso com celular. Eles têm câmeras de verdade pra 8K que custam mais que um carro. Por isso que às vezes penso que se ainda realmente vale a pena fazer vídeos em 4K, onde a maioria assiste em celulares. A edição é pesadíssima, os gigabytes dos vídeos, backup, upload, tudo quadruplica para um resultado quase nulo. Perante o nosso tão sagrado Full HD que nos serve tão bem. Falo isso pra vocês que pensam em gravar em 4K também, tá? Entendam, os K não é quem manda muito na qualidade de um vídeo, mas sim muitos outros fatores também, como captura, equipamento, bitrate, KBPS, lente, sensor óptico, processador, etc. Um monte de outras coisas que as pessoas ignoram e só vai lembrar dos K. Vai por mim, o Full HD, para o nosso mundo atual, ainda vai dominar por muito tempo. A não ser que as telas dos celulares comecem a ficar maiores assim, né? Até mesmo o brilho de tela do seu celular, monitor do PC, o tipo da sua TV, da tela da sua TV, pode influenciar na qualidade desse mesmo 4K ou Full HD exibindo aqui. Faz um teste aí mesmo, em monitores diferentes que você vai ver isso. Gente, isso eu falo com base de estudo, de arquivo, eu não estou inventando essas coisas não. Eu corro atrás pra passar a informação certa. Eu tava vendo uns vídeos nos canais especialistas nos assuntos, os caras provam isso cientificamente, tá ali no vídeo, daí vai ler os comentários, putz, o povo não aceita fatos, cara. Acaba que vira uma discussão igual troca de óleo, lembra? Tipo, vem um engenheiro, cria o produto, põe lá o manual que pede pra trocar o óleo a cada 5 mil quilômetros, mas o cara quer trocar a cada mil quilômetros, porque o Zezinho Mecânico diz que o certo, o óleo é barato, vai manter o motor limpinho e sempre novo pra ele fazer os zerinhos e tirinhos pela rua, irmão. Pá, que passa a ruridade. Mas tá, meu celular tem tela 4K, ok? Compara aí, analisa, até mesmo usa um Office VR. Você vai fazer um esforço danado pra assistir vídeos em 4K no seu celular, se é que vai conseguir. Seu aparelho vai começar a travar, esquentar, bateria e tal. E você vai acabar voltando pro Full HD, porque não viu diferença. E hoje, em 2020, não vou generalizar, porque a tecnologia muda muito rapidamente. Vai que daqui a algumas décadas aí, né, nem existe celular mais. Os bilhões de vídeos em Full HD do YouTube aqui serão vistos como errados lá na frente, né? Tudo é possível. Vai que é o famoso Future Proofing. Mas há também quem faça o seguinte, filmar em 4K e editar em Full HD. Por que isso? Porque diminuir o tamanho pode ter uma pequeníssima melhoria no Full HD. Você comprime os pixels e ganha mais nitidez. Também pode reposicionar o vídeo, fazer crop sem perder qualidade, né? Mas ainda terá um preço grande. Será que mesmo que vale a pena carregar muito chumbo nas costas pra entregar algodão? Ainda é muito pira da galera. Eu vejo muita gente falando que não faz vídeo porque não tem uma câmera 4K. Não! Pra dizer a verdade, você nem precisa de um bom PC pra fazer uma edição. Eu mesmo uso um notebook antigo aí. O que eu faço é fazer proxy no Adobe. Dá um Google aí que você vai entender melhor como você ir pra editar até vídeo 4K se você quiser em notebook fraco. Resumindo, não pensa que a resolução é o X da questão em vídeos. Tem muitas outras coisas mais importantes. Até posso dizer que tem muitos vídeos HD por aí que são muito melhores que em 4K. Câmera frontal. Vamos lá. Aqui é onde mais a gente usa pra fazer vlogs, né? Porque precisamos mostrar o nosso rosto enquanto conversamos aqui com você. Isso tudo nos interessa muito. Principalmente no quesito de lente angular ou ultrawide. Mas melhorar muito nessa câmera frontal aqui do S20, viu? Posso dizer que gostei muito. E olha essas duas fotos aí pra você ver a diferença na qualidade. Tanto na angular quanto na qualidade, né? Ajuda muito. Claro, nada comparado ainda com a GoPro. Mas esse sonho logo virá no futuro próximo. Pessoal, não vou entrar em detalhes aqui que não caiba ao foco do vídeo. Pra não ficar horas e horas falando aqui, né? Tipo, sobre fotos panorâmicas, modo noturno que ficaram melhores e tal. A R-Zone, modo food, vídeos e fotos pro que tem mais opções de ajustes e tal. Mas esses ajustes eu prefiro fazer no Adobe Premiere e não no celular, né? Porque no celular a gente tem que dar preferência pra gravar sempre no original. Sem efeito, sem filtros. Porque depois você edita, muda e tem sempre o original ali. E ao contrário, não dá. Tem muitos enfeites aí no celular que não uso e não tô dizendo que muita gente não deva usar, né? Mas aqui pra o assunto do vlog é perder tempo, né? Voltando à câmera frontal, aqui não há muito o que falar. Porque não tem muitas opções aqui. Não espere zoom, modos angulares, superestabilização, ajustes. É 4K ou Full HD. A não ser que você use um aplicativo comprado aí que explore mais as opções, esse do celular aí. Mas não muda muita coisa não. No aplicativo original, eles deram uma boa melhorada nessa câmera frontal. Eu gostei. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aí é da câmera frontal 4K 30fps. Eu deixo pra usar o 60fps quando vou usar com a câmera, pra fazer câmera lenta. Porque senão aqui pesa muito. E aqui é tudo parado mesmo, né? É desnecessário. Agora, se fosse um outro vlog, um vlog com mais movimento, aí compensa. Não todo vídeo, porque eu estou fazendo capturas também com câmera traseira. É um mesclado geral aí, né? Então, ficou resumido 4K 30fps mesmo. Mas, sobre substituir GoPro, DSLR e tal. Bom, esse assunto é complicado. Porque o vídeo aqui, se dá pra substituir tudo isso, nesse tão inovador e falar do Galaxy S20 Ultra. Dá e não dá. Explico. Se a intenção é o minimalismo, já é um grande avanço. Acredito que já dá pra fazer muitas coisas. Claro que você vai ter que se virar em algumas coisas. Fazer alguns sacrifícios em prol desse minimalismo. Aprimorar o seu lado de bom editor. Mas o resultado é satisfatório. Um bom vídeo depende mais do autor, do editor, criador, do que equipamentos. Há quem faz os vídeos perfeitos, criando com equipamento barato, né? Se a sua intenção não é tanto o minimalismo, e a grana dá pra investir em outros equipamentos. Então, acredito que não vale a pena. Com a grana desse S20 caríssimo, e só comprei por esse motivo de minimalismo. Porque ganhei um monte de coisas aí, vendi meus equipamentos e tal. Mas com a grana dele, você compra uma boa DSLR, se é que precisa, né? Uma nova GoPro 9 que está por vir aí. Ou vários outros equipamentos similares, como um Osmo Pocket, que achei um projeto muito top também pra quem faz vlog. Vale a pena você estudar um também. E ainda sobra pra um celular mais em conta, né? E continue editando no seu computador, no seu notebook, sei lá. Muitas outras opções aí. A grande vantagem da GoPro e os similares, é que os vídeos são melhores, sem comparação, né? E o fato de ser câmera de ação, não aquece, não tem tantos poréns de não pode isso, não pode aquilo. Não quebra face como esses frágeis celulares, os comandos de voz. Vai pra gravar, já vai gravar. GoPro, pare de gravar. Enfim, acredito que vai demorar um pouco pra termos tudo em um só nessa vida. Mas estamos no caminho. Uma vez eu estava tendo um problema com a edição no Premiere e comecei a estudar sobre o assunto. E aí eu fui num fórum da Adobe, o pessoal mais técnico lá, e eu estava explicando que arquivos de vídeos feitos por celulares ainda é uma coisa muito mal feita. Digo isso no quesito binário, da construção MP4 ali, com bits muito variáveis e inconsistentes, enquanto o de uma GoPro e DSLR são os níveis mais superiores, mais consistentes. Tipo, fazer uma câmera lenta com celular fica mais ruim que numa GoPro, por exemplo. Mesmo 60 ou 120 fps. Outra coisa é que usar o celular pra tudo pode ser uma coisa bem chata às vezes, né? Você está gravando e esquece de pôr no modo avião e alguém te liga. É o WhatsApp apitando todo momento. Bateria. Precisa ver uma outra coisa e gravar vídeos ao mesmo tempo. Tem a questão chata que nunca resolveram, que é o superaquecimento, né? Quantas vezes eu estou filmando ali, gravando, e o celular aquece tanto que eu tenho que enfiar em uma bacinha d'água pra esfriar ali. E anos depois, eles nunca resolveram isso. É só porra ventoinha aí, né? Outra coisa que nunca resolveram em celulares foi a questão dos focos. E isso é uma coisa muito chata, gente. Desde 10 anos atrás eu venho notando isso. Tinha apostado que no S9, com esse tanto de marketing da câmera reinventada, eles tinham resolvido esse problema aí. E agora, com mais marketing ainda desse S20 Ultra, também apostava nisso. Pois criaram ali um sensor câmera só pra isso, né? Esse Deep Vision aí. Nada. O problema do focos continua. Meu Deus, como eles não conseguem arrumar isso? É coisa que numa GoPro da vida não tem. Como eu estou mostrando esse vídeo aí, ó. Fica dando tilt, mau contato, tentando forçar o foco. Quando alguém está em movimento ali na câmera, fica dando picos de zoom, de refocos. Cara, eu tenho toque, faz isso comigo não, mano. Sim, o S20 está com problema de focos em geral. E isso tem chateado muita gente aí pelo mundo. Dá um google aí que você vai ver. A Samsung disse que já vai resolver esse problema em breve, mas acredito que só pra fotos. Uma pena, que em pleno 2020 ainda temos um problema que comecei a ver lá no Galaxy S3. Gente, tudo isso que eu relatei aí, são pra celulares em geral, ok? Nada de meu celular é melhor e não faz isso. De iPhone isso, Xiaomi aquilo. Não, eu usei e testei muitos tops aí. Como eu disse, todos são ótimos. Todos têm seus problemas e perfeições. Dentre as coisas que eu ganhei, como a capinha, o relógio, tem esses fones de ouvidos aqui que eu ganhei. E apostei muito nessa ideia. Nada comparado com esses fones de cabo. A qualidade aqui é incrível, cara. Tem seis microfones, a bateria dura muito. Não tem aqueles pauzinhos, né? Sobrando na orelha, saindo batendo nas pessoinhas na rua e... Então comecei a ligar os fatos. Tipo, opa, já pensou gravar com o celular lá na frente, usando um microfone deste quase mil reais de tecnologia sem fio? Pensa na ideia maravilhosa. Porque para os vlogs o áudio é tão importante quanto o vídeo, né? Ainda mais no uso minimalista, não usar fios, cabos, adaptadores para carregar. Melhor ainda. Eu uso microfone de lapela, mas esse S20 agora não vem com saída P3. Só tipo C. Tá, não vou reclamar. É ótima conexão tipo C. É sem dúvida, é bem superior. A diferença é o seguinte, gente. Não comprem esses cabinhos em qualquer lugar, em qualquer eletrônica. Eu testei vários aqui em Goiânia, usando umas eletrônicas aí, que tem esse cabo conversor, mas nem todos dá certo. Por quê? Porque esse cabo, ele precisa ter um chip interno, que se chama DAC, que é um conversor de digital panalógico, alguma coisa assim. E a maioria não tem esse DAC nos cabos. Mas tá, voltando ao assunto do fone de ouvido aqui, né? Do Buds Mais, toque. Só que não. Então, depois de muito fuçar e ajustar e ver no Google, fica que não funciona. O Buds Mais só funciona pra ligação e ouvir música. Não dá nem pra usar o áudio, gravar áudio no WhatsApp. Você tem que usar o microfone do celular pra isso. É triste, né? Ainda bem que foi ganhado isso aqui, mano. Paciência, né? Eu não tenho grana pra investir alto no microfone sem fio, né? Mas isso é o problema. Não é problema do celular, nem do Buds Mais, tá? É uma coisa de software, da câmera. Parece que já existe aplicativos aí que façam essa conversão aí, que aceitam áudio de Bluetooth. É bem interessante. Mas, via a respeito aí, a qualidade não é das melhores não, tá? Então, esquece. Vamos esperar um futuro próximo aí, onde teremos um Buds Mais da vida, com conexão Wi-Fi, uma transmissão rádio melhor, alguma coisa assim nesse sentido, né? Aí sim. Então, temos a opção de gravar com lapela, com o próprio fone de ouvido original do celular, que é um AKG, tipo C, não é qualquer coisa, né? Que é muito top. Testei e fica muito bom também. Porém, o cabo é curto, né? Pra usar com microfone, se você estiver lá longe, né? Ou usar o próprio aparelho, como eu estou usando aqui agora. Ah, também não disse, mas a câmera traseira também tem um microfone de zoom. O que é isso? Quando você está filmando num lugar e tem um cara lá na frente, lá, aí você dá o zoom nele lá, o áudio vai nele, puxa o áudio dele lá e isola o do meio ali, né? Mas isso não é uma coisa só do S20, não. Já tem vários aparelhos aí. Essa tecnologia vai aprimorando com o tempo, né? Eu fiz meio que proposital uma coisa que pode ter te incomodado até aqui. Você sabe o que é? Não notou algo de ruim aí no vídeo, além da minha cara feia aí? Sim, o áudio. Viram que o meu áudio nesse vídeo, antes de aqui, não ficou tão bom, né? Cachorro latino, com o ambiente mais forte, o vento, o voz, o eco. Microfone de lapela é o que vai resolver muito. Mas fiz pra mostrar também que é possível gravar sem microfone bom. É possível. Não disse que fica ótimo. Pra esse celular eu comprei outro lapela, porque a conexão desse ótimo lapela é tipo C. Mas tio, por que não comprou um adaptador tipo C pra P2? Por dois motivos. Primeiro que não acha fácil nos dias de hoje. Uns baratos aí eu achei, mas não dá certo por conta da falta do chip do DAC nesses cabinhos, né? Que não dava certo. E os que dava certo custam cerca de 100 reais. Aí eu fui ver esse Boy AM3 aqui por 250 reais, que é uma marca superior. Já vem conexão tipo C, que é uma captura melhor de áudio, né? E coisa que um converter ali, um de analógico pra digital num lapela antigo não ia ficar muito bom, né? Então eu preferi comprar esse aqui do que ter que usar um adaptador pra perder um pouco da qualidade aí nessas conversões. Gente, não vou deixar nenhum link aqui de compra, de nada não, porque essas coisas estão sempre mudando, atualizando. Dá um Google aí que você acha fácil aí pra comprar, mais atual, né? Então, áudio, captura, que é a tomada, luz e edição são as principais ferramentas para um bom vídeo. Aprimorem nisso e terá sucesso. Ah, nesses tipos de vídeo, galera, é sempre bom você pegar o costume de ler a descrição do vídeo aqui também, embaixo, né? Porque como não tem como editar o vídeo depois que é postado, algumas coisas podem mudar com o tempo. Ou mesmo eu ter dito alguma coisa errada aqui no vídeo, que é muita coisa pra ser dita, né? Apesar das inúmeras revisões, e alguém também pode comentar e tal, aí eu tenho que arrumar. Antigamente o YouTube permitia fazer correções, escrevia um iRata durante o vídeo ali, mas tiraram essa opção, vai entender, né? Bele? E você, como tá sua quarentena aí? Ou como foi? Deixa aqui nos comentários essa sua vivência, o que tem feito pra se planejar. É o momento da reflexão e planejamento, porque depois essa fase vai passar, a poeira vai começar a baixar, e é hora de você pôr em prática os seus planos, né? Você pode ter esperança sem fé, mas não pode ter fé sem esperança. Vai passar. Não sei como Deus irá fazer, mas sei que será perfeito. Todos nós passamos por fases assim na vida, o que muda é só a cor, né? Mas procure fazer a sua parte, vamos nos livrar desses nossos ódios interiores, essas tantas discussões e perca de amizades por conta dessa corona política, né? Éramos todos humanos, até que a religião nos separou, o dinheiro nos classificou e a política nos dividiu. Bons tempos aqueles. Mas olha que irônico, o cerne da filosofia estoica é a conquista da felicidade e fase interior por meio da ataraxia, que é um ideal de tranquilidade, no qual é possível viver de forma serena e com paz de espírito. Mesmo nos dias de guerra e caos como esse, né? Se eles conseguem, porque é possível. Vamos tentar. Não vá embora sem deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, o clube de mesa, tem o botão do aplauso aí, né? Agradeço muito e bora rodar. Não esse ano, né? Que temos que confiar em Deus e aguardar essa intervenção divina para esse planeta regeneração. Se Deus quiser, o ano que vem, me lanço no mundo aí, num projeto grandioso. A ideia inicialmente é com passagem só de ida. Não vou entrar em detalhes agora, não. Deixa isso lá para março, a gente vê isso aí, né? Mesmo porque juntar grana agora ainda é muito necessário para esse grande projeto. Espero vocês aqui para a gente poder compartilhar todo esse mundo de sonhos que merecemos viver. Você também. Me aguarde. Abraça os meus amigos e Deus bendiga a nós outros. Namastê. Namastê, Zeruela.